E no projeto Rede Cidadã, hoje também, a gente tem a presença da Ana Paula. Ana Paula, qual que é a sua função aqui no projeto mesmo? Eu sou assessora da Coronel Zosima. Nós fazemos parte de um projeto que os participantes são o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública. E nós temos a Rede Cidadã, nós temos o Proerd, de cara limpa, nós temos também os bombeiros militares, nós temos as escolas que abrem as portas, nos cedendo bebedouros. Então, assim, é um trabalho comunitário. Esse daí seria, no caso, os participantes, as pessoas que colaboram. Agora, quem é necessariamente que participa? O que a gente tem nesse projeto, de forma generalizada? Em primeiro momento, nós começamos com um projeto chamado Cinema na Comunidade, que nós levamos filmes em praças públicas, escolas, filmes educativos, que eles não têm necessidade de idade básica. São tanto para os pais quanto para os filhos. O nosso objetivo é trabalhar a prevenção, educação e o relacionamento, governo, Secretaria de Segurança e comunidade. Ana Paula, mais uma curiosidade que a gente tem. A gente vê que tem diversas modalidades de esporte, né? E aqui também observo a arte, a arte também está presente. O que a gente tem que engloba essa sessão de artes? O que é feito aqui no projeto? Olha, aqui, na verdade, hoje nós fizemos, assim, uma integração, né? Nós misturamos aí a cultura barroca com a cultura contemporânea, que você pode ver as artes feitas por pessoas mesmo aqui do Pedra 90, que a gente buscou culturas daqui, né? Então, nós temos que valorizar essas pessoas que não deixam se apagar a cultura matogrossense, cuiabana. E essa cultura, ela vem com o objetivo de quê? Do resgate cultural, que muitas crianças, eles não têm ideia, nem sabem o que foi um pilão, o que é uma panela de ferro, o que é um furundu, o que é um doce feito aqui, né? Por nós. O que é uma televisão ainda de madeira, o que é a planta num vaso de barro. Então, assim, a curiosidade das crianças, como vocês podem ver, é muito importante. E essa cultura que a gente quer resgatar, e nós estamos notando que está surtindo efeito. Ana Paula, por se falar em cultura e tradição, a gente observa o pessoal do Cururu. Vai ter Cururu, Siriri? Vai, vai ter Cururu agora há pouquinho, daqui uns 10 minutinhos. Tá certo. E a gente vai ter também mais tarde o cinema para o pessoal. Sim, o cinema começa às 19h15. Você já tem em cabeça qual é o filme que vai ser apresentado hoje, não? Olha, geralmente a gente faz uma surpresa. Essa surpresa é a turma do PJC, Polícia Judiciária Civil, que ela coloca e a comunidade escolhe. Ela dá três temas, três filmes, e a comunidade escolhe. E tem, assim, nos outros cinemas anteriores, foi muito divertido. Teve uma participação dos pais e dos filhos. Enfim, assim, nós estamos satisfeitos de ver a comunidade participar. A galera toda interagindo, então, né? Sim. Polícia, comunidade, não tem religião, não tem classe social, o respeito, o carinho, né? E isso é muito importante. Ana Paula, muito obrigado pela excelente entrevista. Obrigado por tudo, excelente trabalho, sucesso sempre, viu? Muito obrigada, eu quero agradecer, né, essa TV comunitária do Pedra 90, porque eu sei que ela vai se expandir muito, que é um trabalho maravilhoso, e que as pessoas acessem porque vale a pena. Eu estou adorando. Tá certo, obrigado, gente. E que me adianta viver na cidade? Tchau, tchau, tchau.